O acidente envolvendo esses dois veículos, sendo um Vectra verde e um Corsa Classic preto entre o cruzamento da rua Benjamin Pereira de Melo com a rua José Renato Haddad, não há sinalização. O acidente foi por volta do meio-dia da tarde dessa última quarta-feira. O Corsa Classic colidiu na lateral do Vectra. Ambos motoristas perderam o controle e subiram a calçada e colidiram contra este comércio. O proprietário estava sentado, uns dois metros, aonde foi abatido e, por sorte, não foi atropelado. A parede ficou destruída por conta da batida. O Corsa ficou com a frente totalmente destruída. O Vectra teve a lateral danificada e a frente também ficou destruída. As pessoas envolvidas entraram em acordo ainda no local do acidente, dispensando o trabalho da polícia militar. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade Roraima.